Artista independente, eu faço rap, fica fácil Não, ironicamente, eu sou melhor e não vejo graça Se a vida der limões, cê desconfia, tudo é palha Mas pro umbigo dos outros, é cato papo Não baseia a vida no sonho de ter um sapato Sei que é foda, mas escuta o que eu falo, esse é meu papo Você não parece a Taylor, eu não canto igual Tyler Eu tô mais pra Kane, você é ativista igual Calo Amor, falo que cê quer, só não me deixa pra lá Sou das ruas, então passa o telefone pra cá É que a rua é fria e cê não aguenta 10 minutos lá Você não sai do PC, larga-se lá Pergunta a sua mãe como que anda a vida hoje Ela vai te dizer que a vida é linda, não acredita Enquanto tem gente rica pra caralho, tem gente passando fome Então não vixa que não vê, a vida é merda, não se esconde Ah, minha vida tá ótima, valeu perguntar se fuder Eu me envolvi no cigarro muito cedo Eu fugi com a minha vida nova, essa porra não é um brinquedo Quando eu era mais novo, a mãe dos meus amigos não deixava eles andar comigo Então cê acha que isso foi fácil pra mim? Conheci os cara desde novo, fico poucos do meu lado Hoje eu me sinto meio velho pra esses cara, tá ligado? Sou milho e uma utilidade Cigarrão na boca, forte abraço, malandragem Com meu vocabulário sujo, pego mais mina que você Eu com minha rima churro, como mais mina que você Eu sou pobre mesmo, seu pai tem grana, e aí? Eu sei que você é o tipo de gente que fala que preto é ladrão Então cê não anda com nós, racista, se fode Eu peguei sua mina ontem, ela pediu pra não contar Falou que tu era o cuzão, mas não era pra me contar Então já é tarde demais, cê já tá sabendo de tudo É que cê não conhece a vida fora do seu condomínio Cê acha que a vida é só luxúria, maravilha, tudo lindo Se eu te dizer que não é verdade, cê fica puto comigo Sinceramente eu quero que sim, que se foda, né meu amigo? Cê estuda no Santo Agostinho que eu sei É que seu amigo é boy, eu compreendo Eu sou um rapper quebrado e fodido Sonho com isso desde pequeno Mais de um tempo pra cá isso mudou São lágrimas e cenas Tenho medo de morrer com meu ego grande Nós somos apenas células, células, células Poeira no vento, foi o que ela disse no celular Latino americano que escreve de amor e não sabe amar Problemas no problema, mas no bem que eu acabo com isso fumando na seda Eles procuram produto e nem querem saber da recém Quando vê o zero subindo ao vivo ela fica atiçada Amor, cê me estiga, cê sabe, cê tá ligado Decisões, decidem destinos Definições, definem estilos Eu quero um futuro brilhante pro meu filho Por isso que eu vir a noite e não vou a festa Eu, eu, eu já fiz muito sacrifício Eu já vi tanta coisa, eu não acredito em crucifixo Eu vou me, vou me foder por rimar coisa até Sinceramente que se foda, liberdade de expressão é isso Cês pregam tanto, cês defendem Cês pregam tanto, cês defendem tanto E cês fazem tudo ao contrário do que a religião diz Não tentar me converter falando merda É que eu estudo, é que eu estudo Eu sou diferente de vocês Cês aqui já tá tomando outro lado Eu vou tomar hate pra caralho E sinceramente, todos vocês vendem pra meu saco Meu saco, meu saco